Então, desde criança a gente sempre morou no interior de Minas Gerais e na minha casa os meus pais eles brigam demais, demais e eu cresci dentro desse ambiente lá na minha casa sempre senti assim uma falta de apoio, de carinho, de atenção vindo da minha mãe e do meu pai a minha mãe, ela é uma mãe que ela não tem o hábito de me abraçar de me beijar, de me fazer carinho, de me explicar alguma coisa ela sempre foi muito rude, ela sempre falou assim só o que tem que ser falado, ela nunca aprofundou no assunto ela nunca agachou pra ficar na minha altura pra tentar olhar nos meus olhos e me explicar alguma situação era assim, não, não faz isso porque não pode, porque eu tô mandando faz isso porque eu tô pedindo, porque eu tô mandando e quando eu faço uma explicação para de fazer pergunta besta e eu sempre senti um vazio muito grande dentro de mim sempre me senti muito sozinha quando eu fechava os meus olhos eu sentia que dentro de mim era tudo preto era tudo escuro, era tudo estranho eu não conseguia enxergar felicidade, bondade e isso sempre me deixou muito triste, muito magoada então eu cresci assim o pior é que além da minha mãe, no meu pai nem se fala porque o meu pai, é como se ele não existisse ali minha mãe, ela sempre foi uma pessoa assim você tem que usar tal roupa vai arrumar esse cabelo vai passar uma maquiagem eu com 7 anos de idade minha mãe falava que eu tinha que passar um batom que eu tinha que passar um blush pra ficar mais bonita que eu tinha que usar tal roupa pra chamar mais atenção porque eu tava feia com aquela roupa que ela não ia sair comigo daquele jeito que o sapato que eu tava não era legal que o estilo que eu gosto não é bonito enfim, minha mãe sempre ligou muito pra aparência e por conta dela se importar sempre com o meu externo com o meu cabelo meu rosto minha roupa mas ela não se importar com a minha felicidade com o que eu quero com o que eu sinto com o que eu gosto isso foi cada vez me deixando pior me deixando mais reprimida ainda entendeu? então eu sempre tive dificuldade de me relacionar de fazer amizade de expressar o meu ponto de vista de falar em frente uma escola quando você tem que fazer um trabalho escolar eu nunca consegui chegar lá na frente apresentar o trabalho da escola sempre garguejei sempre tive medo das pessoas rirem de mim rirem da minha voz no meu tom de voz sempre tive vergonha sempre me achei feia sempre achei que realmente eu não era bonita eu não tinha gosto eu não sabia me vestir eu não sabia, sabe? e como eu cresci com esse vazio dentro de mim de acordo com o que eu fui crescendo eu fui ficando cada vez mais frágil mais fraca, pior e chegou um momento que eu comecei a pensar que eu não deveria ter nascido que a minha mãe podia ter me abortado entende? me poupado de ser tão desdeixada na vida já que ela não tem paciência comigo então pra que ela teve filho? já que o meu pai e minha mãe biga como se eu não tivesse ali por que eles tiveram filho? sabe? e isso acabou me fazendo muito mal e eu até pensei uma vez a tentar fugir de casa porque me matar eu nunca teria coragem de fazer isso comigo mesma eu sei que noção pelo menos eu tenho mas eu queria sair daquela situação e eu pensava que fugir poderia solucionar os meus problemas e os problemas dos meus pais e foi quando eu comecei a bolar um plano pra tentar fugir mas eu tinha que saber pra onde eu ia pra que eu ia fazer onde eu ia morar eu cogitei até de ir pra uma ponte que tem aqui na cidade onde tem um monte de criança lá sabe? morador de rua mas pelo menos várias crianças ali por mais que elas tivessem a dificuldade que elas tivessem eu acho que talvez elas eram mais felizes que eu eu fiquei com essa ideia na minha cabeça durante muito tempo até que um dia eu tava na casa da minha tia e da minha avó e elas começaram a perceber que eu não tava bem que eu não conseguia ser feliz sorrir e tal tipo mal humorada mesmo e a minha avó foi perguntar pra mim por que que eu tava daquele jeito? por que que o que que acontecia comigo que eu não era feliz? e eu não sei o que que aconteceu mas veio um nó na minha garraganta assim tão doloroso tão difícil de expressar o que fazia porque eu não sabia explicar o que que tinha dentro do meu coração eu não sabia entender pra falar pra minha avó até porque eu era muito criança mas aí depois dela e da minha tia sentarem eu lembro que eu sentei minha avó sentou do meu lado minha tia agachou e elas seguraram na minha mão olharam dentro dos meus olhos e começaram a perguntar por que que eu tava triste? o que que tava acontecendo dentro de casa? tinha acontecido alguma coisa na escola em algum lugar? e eu comecei a falar que quando eu fechava os meus olhos eu vi uma fumaça preta e essa fumaça ela me engolia e quando isso acontecia eu tinha vontade de de subir eu tava muito infeliz e com muito choro com muito nó na garganta eu consegui explicar pra minha avó e pra minha tia que eu não aguentava mais os meus pais brigando que eu não aguentava mais a minha mãe só se importar com a roupa que eu vestia e não com o que eu sentia tudo isso tava me doendo e foi quando a minha avó me perguntou se eu conhecia Deus e assim a gente ouve falar né mas conhecer conhecer sem íntimo não e aí ela decidiu me apresentar ela me levou pra igreja dela e lá na igreja dela eu conheci várias crianças da minha idade e ali a gente começou a fazer discipulado eu comecei a entender o que que era Jesus a história dele quem foi ele na terra o que ele veio fazer e automaticamente quanto mais eu ia pra igreja quanto mais eu aprendi a orar quanto mais eu comecei a perceber que eu não era sozinha que eu podia conversar com Deus em qualquer lugar na escola no banheiro na sala no parquinho em qualquer lugar que ele é o meu criador que ele me escolheu e aí eu comecei a sentir o meu coração quente igual eu nunca sentia e quando eu fechava os meus olhos eu sentia um abraço como se eu estivesse dentro de uma nuvem e foi muito surreal eu senti isso porque eu nunca soube o que era isso igual eu disse era uma criança que infeliz escura dentro de mim era uma coisa escura entendeu e aí eu comecei a orar comecei a orar comecei a me organizar psicologicamente por mais que eu fosse uma criança eu comecei a colocar minha vida nos trilhos as minhas vontades nos trilhos minha mãe ela nunca foi de conversar com a família da minha avó que era outra coisa que me doía muito porque os meus primos as minhas tias todo mundo era tão legal porque que a minha mãe não gostava e ainda brigava comigo quando eu ia pra lá e quando eu comecei a falar de Deus dentro da minha casa quando minha mãe começou a me dar uma resposta e eu respondia pra ela não mãe mas Deus tá comigo Deus tá com a gente Deus ama a gente Deus vai tirar a gente dessa situação eu comecei a levar fé pra dentro da minha casa eu comecei a levar luz pra dentro da minha casa eu comecei a levar paz pra dentro da minha casa né hoje os meus pais brigam brigam mas eu confesso que quando eu olho pra trás eles brigam menos do que hoje e automaticamente eu sou muito grata eu sou um grande testemunho hoje eu tenho perspectivas diferentes eu tenho vontades diferentes eu reconheço que os meus pais tem a vida deles e eu tenho a minha e eu oro pra Deus consertar a vida deles fazer com que eles sejam felizes como eu também tô buscando ser feliz e fica um grande aprendizado que muitas das vezes a gente sente sozinho porque a gente não sabe o que é a presença de Deus na nossa vida mas quando a gente começa a buscar ele ele tá ali a minha avó até fez uma brincadeirinha comigo que eu vou mostrar pra vocês sabe aquela brincadeirinha assim ó quem quiser brincar apanha o dedo aqui que já vai fechar não adianta chorar nem brincar então ela fala que é como se Deus fosse esse guarda-chuva quem quer estar dentro da presença dele quem quer estar na paz dele precisa pôr o dedinho aqui de baixo você ficar de fora ele não consegue ficar indo lá te buscar ele tá aqui sempre vai tá aqui e a gente que tem que ir lá sempre por mais que a gente saia que a gente se perca que a gente vai a gente pode voltar porque ele vai estar aqui de novo então eu sou muito feliz em ter aprendido isso eu sou muito feliz e muito grata de ter a minha avó e a minha tia na minha vida por terem me ensinado o que é fé por terem me ensinado o que é espiritual por terem me ensinado a fazer uma oração por terem me ensinado a ter gratidão pela minha vida e hoje eu sou extremamente grata pela vida deles pela vida dos meus pais continuo orando pra dar tudo certo na minha vida porque hoje eu tenho sonhos e tenho uma expectativa completamente diferente do que um dia eu já sonhei Oi My Cat tudo bem com vocês? eu achei essa história super legal exatamente pelo testemunho dela muitas vezes a gente tem filho e a gente se estressa com o trabalho com o dia a dia com o relacionamento e a gente não consegue dar aquela atenção devida pro nosso filho criança ela é uma coisa a ser explicada pela NASA ela é de outro mundo tem pessoas que falam é criança não entende não muito pelo contrário ela é criança ela entende muito bem basta você explicar as vezes vai ter assuntos que ela não vai entender naquela idade mas ela vai guardar o que você falou e quando ela crescer que ela começar a entender da vida ela vai falar nossa minha mãe falou isso pra mim nossa meu pai conversou isso comigo uma vez isso aconteceu comigo Paula meu pai conversava assuntos comigo que eu ficava o que o meu pai tá falando eu fui crescendo e fui me deparando com situações que meu pai tinha conversado comigo eu falava caraca o papai me alertou sobre isso nossa minha mãe falou que isso aqui podia um dia acontecer eu não vou por esse caminho entendeu então criança sabe sim entender criança é extremamente inteligente criança é a nossa duplicação a gente a gente ensina uma coisa pra criança as vezes a gente nem ensina a gente faz ela repete imagina se você ensinar ela vai repetir com muito mais amor com muito mais facilidade então tenha paciência com seu filho abaixe essa parte de abaixar olhar nos olhos da criança você cria uma intimidade com a criança você pega na mãozinha dela olha no fundo dos olhos dele explica a situação explica sobre o que tá acontecendo sobre o que pode vir a acontecer tenha essa intimidade com seu filho tire um tempo pra você dedicar amor e atenção a ele é tão lindo e o seu filho vai ter uma admiração completamente diferente por você porque depois que cresce ele aprende coisas sozinho ele já não vai precisar tanto assim de você então aproveita a infância a infância é o melhor momento pra você aplicar tudo aquilo que você quer que o seu filho que o seu filho aprenda tá bom? deixe nos comentários se você é uma mãe que ensina e incentiva seus filhos ou confessa que você às vezes não dá tanta atenção assim você falha e peca nessa parte me manda sua história como era seu relacionamento com a sua mãe com o seu pai curta, comenta, compartilha se inscreva no canal um beijo e até o próximo vídeo e aí e aí Obrigado.